Olha, um ex-presidiário foi assassinado a bala durante a madrugada de hoje em Campina Grande. Vamos agora em Campina Grande com o Marcos Aurélio agora aqui. Conta pra gente. Vai lá, Marcos. Na madrugada desta quinta-feira, por volta das 0h30min, aqui em Campina Grande, no bairro da Ramadinha, mais precisamente na rua Maria Alzira da Silva Guedes, um crime de homicídio foi registrado em desfavor de um homem de 26 anos, que de acordo com informações, o mesmo era usuário de droga e ex-presidiário. O crime ocorreu justamente nesse local onde nós estamos mostrando pra vocês e de acordo com informações da esposa, o mesmo havia saído de casa pra comprar um lanche, quando de repente recebeu a informação que o seu marido tinha sido alvejado. Em seguida, a polícia militar compareceu ao local, comunicando o caso à polícia civil aqui de nossa cidade, onde nós tivemos a oportunidade de conversar com o delegado Francisco de Assis, que nos trouxe mais informações a respeito deste caso. O jovem Mateus, de 26 anos, ele havia saído pra comprar um pastel, chegou, entregou o pastel à esposa, saiu novamente e foi nesse momento que ele foi executado. O pessoal fizeram, estiveram lá no local, fizeram aqueles levantamentos de praxe, né? E no momento estamos sem nenhuma informação acerca da autoria, as investigações seguem nesse sentido, quem tiver informação pode fazer o do disco de anúncio 197, que a identidade é mantida sob sigilo, que vai ser de grande importância no andamento das investigações. A vítima residia aqui em Campina Grande? Morava aqui em Campina Grande, na rua Professor João Rodrigues. Ele havia ganhado a liberdade há seis meses, era recluso pela plástica de crimes patrimoniais. E é isso. Foi executado com vários disparos, o óbito ocorreu no local, e agora as investigações seguem na busca pela autoria. Eu digo aqui sempre, no nosso programa, que é o Rota, e hoje com muita honra apresentando isso, é... a conta chega. Você tira a pena, cumpre a pena, ou parte da pena, fica num regime semiaberto ou aberto, mas em certo momento o seu passado condena. Mas vieram buscá-lo, né? Porque algum tipo de dívida não paga financeiramente, não há traição. No dicionário dos vagabundos, eles não perdoam como nós aqui fora perdoamos. Pra eles é ferro e fogo, é sangue e lágrima, né? Tá aí, lamentável.